Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! O vídeo de hoje é muito especial porque eu tô indo no show da Sandy! Se você me segue, você sabe o quanto eu amo aquela mulher. E eu vou me arrumar com vocês, vocês vão se arrumar comigo, na verdade. E, além disso, eu vou mostrar vários produtos que eu acabei de comprar e eu nunca usei. Eu vou testar agora, assim, ó, na mesma hora, junto com vocês. Então, chega de enrolação e vamos começar esse vídeo. Um amigo meu tava viajando lá nos Estados Unidos e o que eu fiz? Fiz uma compra no site da Sephora e mandei entregar lá no hotel dele. E veio algumas bases de brinde. Essa aqui, por exemplo, da Make Up For Ever. Eu nunca usei. Ô, barulho gostoso! Nunca usei, eu vou testar agora. Ela veio de brinde, ela é minúscula, que bonitinha. Na cor Y245. E, além de testar ela, eu vou testar a minha esponjinha da Marissaad. Eu acho que é essa base tão pequena que vai dar pra usar uma vez e nunca mais. Não gostei. Olha aqui, ela é amarela. É óbvio que aconteceu, a cor não deu certo porque é amarela. Então, eu vou usar minha base de sempre. Pra não correr o risco, porque, né, a gente quer ir pro show da Sandy bonita. E é a minha da Vult de sempre. HD na cor 05. E eu tô adorando essa esponjinha. Eu nem molhei, geralmente, essa esponjinha. É o melhor que mole, né? Mas, estamos aí. Posso falar? Essa é a esponjinha mais macia que eu já usei na minha vida. O efeito da maquiagem quando você passa com esponjinha fica muito mais leve do que com pincel. Eu tô ansiosa num nível. Eu já fui em um milhão de shows da Sandy na minha vida. E eu continuo uma louca. Nem durmo direito à noite. Não temos corretivo novo, então vai o da Nina Secrets, que é o meu favorito na cor 01. Porque, né, essas olheiras de quem não dorme é uma semana, tá difícil. Então, eu fui e voltei de São Paulo pra Ribeirão duas vezes em quatro dias. Vim terça, voltei quarta, vim sexta, volto amanhã, sábado. Tá uma loucura. Então, olheiras. Tão me dominando. Nossa, eu amei essa esponjinha. Essa daqui é da Mari Saad. Eu fui na festa de aniversário dela terça. Eu vi, mano. Eu fiquei olhando todas as suas fotos. Quem que falou mal de você? Não explica essa história. Comentou a sua foto. Minha foto, minha cara saiu branca porque estourou o flash em uma foto. Mas a foto já tá bem. Ué, mas estoura, normal. Estourou em uma foto. E aí começaram a falar que eu tava vestida pro Halloween. Gente, mas tem gente que não tem nada pra fazer na vida. Nada pra fazer, nada pra fazer. Agora, vamos usar o pó. Sei lá, esses olhos com pó translúcido da Vult. Que tá acabando. E eu vou encher a sua casa de pó agora, porque voa pó pra todo lado. Peraí, posso falar? Eu acho que já já você vai estar, tipo assim, absurdamente famosa. Você vai falar virando a minha da sangue, sério mesmo. Juro, tipo... Que Deus te ouça! Sua voz vai aparecer no fundo o dia inteiro. Gente, vai ter uma voz sem rosto. Depois, no final, a gente revela o rosto da pessoa que falou o dia inteiro. Gente, eu tinha o pincel novo da Mari pra usar e eu usei os outros. Agora eu vou usar um pincel novo da Mari, com a Oceane. E esse bronzer da Tarte. Uma miniaturazinha, só pra testar. Vamos ver. Tipo, hoje em dia eu não conheço a música dela. Eu tinha sido antigo dela. E eu não acho que ela é, tipo, tão famosa assim quanto ela seria, tipo, sei lá, um Tiago York da vida. Nossa, é muito mais famoso que o Tiago York. Então, ela é mais conhecida que ele pelo tempo de carreira. Mas, tipo, por estourar com musiquinhas fofinhas hoje, eu acho que seria ele, entendeu? Eu tirei uma foto com a Sandy em agosto do ano passado. Eu vi. Um ano atrás. Como eu chorei aquele dia. Eu fui sozinha, foi pra São Carlos, eu ganhei o camarim. Aí eu fui sozinha pro show. Entrei no camarim. Só sei que a produção dela depois veio atrás de mim e me dá um copo d'água. Eu juro por Deus! Eu juro muito. Eu juro por Deus! Eu acho que eles acharam que eu tinha uns 15 anos, sabe? Que eu tava sozinha, sem meus pais, e comecei a chorar, tipo, desesperar. Tipo, muito desesperada, eu tava chorando. E aí, e sozinha, sabe? Não tinha ninguém comigo. Aí os caras apareceram, eu tava sentada assim na plateia já antes de começar o show. Os caras vieram, você não quer um copo d'água? Me trouxe um copo d'água. Aí eu falei, nossa, venci na vida. A produção da Sandy me trouxe um copo d'água. De blush eu vou usar esse da Milani Rosinha. E o pincel? O MS5, esse gordinho da Mari. Eu acho que esse aqui é de pó, na verdade. Mas, como eu usei um de pó e esqueci que esse existia, a gente vai usar esse pra blush. A Sandy taca blush na cara dela, então eu tenho que estar no mesmo nível, assim. Com chinelo na cara, porque ela sempre taca a bochecha rosa. De iluminador eu vou usar esse da Laura Messier. Highlight 01. Também é novo. E o pincel de iluminador da Mari, MS7. Nossa, ele esfarela muito. Tô com medo agora. Pera. Não sei se vai dar certo, parece que é muito iluminado. Olha aqui. Eu estou brilhando muito. Gente, esse iluminador é tipo por haver de 3 metros de distância. Adoro. Nossa, adorei. Olha isso. Só vou usar esse pó. Tenho que comprar o real agora. Essa miniatura não vai dar. Gente, eu tô chocada com esse iluminador. Pera, olha a luz. Ó. Eu tô muito chocada. Sério. Comprem. O iluminador da Laura Messier. Gente, para. Olha essa paleta que eu comprei. Da UDA. Eu tô assim, apaixonada. Presta atenção nessas cores, Brasil. Ó. Olha a minha iluminação aqui. Olha aqui. Você tá me filmando? Que cor que eu vou usar? Eu não sei. É muita opção. É muita opção. Vou fazer esse côncavo assim. Que cor que eu usei? Como chama? Amber. Chama Amber da paleta da UDA. Eu não sei se vocês perceberam, mas toda vez que eu vou fazer maquiagem eu uso tons assim. Meio alaranjados. Meio marrom alaranjado. É muito bom pra quem tem olho claro. É a cor que... Uma das cores que mais destaca. Luísa mencionou você no story. Me conta, você não conhece nenhuma música da Sandy Nova? Acho que não. Né? Aquela... Hoje já é quinta-feira. Vou ouvir agora. Agora eu peguei a cor OUDE. OUDE. Mas OUDE com U, não com L. Que é um marronzinho um pouco mais escuro. Pra o meu canto externo do olho. Gente, no show de ontem... Nossa, estou na minha cara. No show de ontem, o Júnior cantou com ela. Ele cantou. Cantou... Quando você passa o turu-turu. Se esse turu-turu... Ele cantou com ela. Essa é uma música minha infância. Não, é? Tipo, eu acho que é a favorita de maioria das pessoas que gostavam do sonho de Júnior. E cantou... Acho que pirei, se eu não me engano. É, é tipo, eu acho que pirei. Você lembra dessa música? Eu acho que pirei. Meus pés saíram do chão. Lembro muito! Ele cantou com ela. Pelo amor de Deus, quem já foi fã do Sonho de Júnior? Quando eu era criança, igual eu. Me conta aqui nos comentários. Vem ser minha amiga. Todo mundo sem meus palmos, vai! Tá me esperando. Tem coreografia, sabe? Quem não era fã do Sonho de Júnior, ele não vai entender nada que eu tô fazendo agora. Você acha que eu sou louca? Gente, agora esse brilho que eu comprei da Stila. Era o meu desejo de consumo maior. Eu comprei esse kit com minis. Tem três cores. Rose Gold Retro, Smoldering Sand, Kit & Karma. E eu vou ver qual que eu vou usar hoje. Eu acho que essa daqui é Rose Gold, né? Ainda tem uma dó de gastar. Senhor! Que brilho maravilhoso. Eu não sei se nessa câmera dá pra ver o que eu tô vendo no espelho aqui. Mas é lindo. Nossa, que brilho maravilhoso. Nossa, brilha muito. E eu acho que eu vou colocar... Como ele é líquido, eu vou pegar a paleta. Opa, estourou de novo a luz. Vou pegar a paleta e pegar esse Celestial aqui. E pôr por cima, porque ele meio que sela, né? Porque ele é líquido. E eu vou passar aqui embaixo também, ó. Eu nem tô falando o que eu tô fazendo, né? Peguei aquela ou de novo, aquela marronzinha. Que é essa aqui, ó. Que eu tava usando pra marcar o côncavo. Embaixo dos olhos. Agora eu vou pra parte do rímel. E eu vou passar um pouquinho só. Eu não vou passar o que eu passo todo dia. Porque eu vou pôr cílios puxos. E bem grande. Se você já sei que eu tô gravando esse vídeo, são... Que horas são? Quatro e meia da tarde? Cinco horas da tarde. E meu show é que horas? Às dez. Tem que durar. Pronto, olha. Eu passei bem pouquinho. Aí eu vou pegar os cílios. Que no caso não tem marca pra falar pra vocês. É um cílio que uma vez usaram em mim. Uma maquiagem. E eu guardei e continuo usando pra sempre. Ó, ele é assim. Bem grande. Aí a gente deixa secar essa cola. Ai. Muita calma nessa hora. Porque olha, não é fácil. Ainda mais quando eu não tô na minha penteadeira com o meu espelho. Rolou. Consegui. Olha a diferença que dá, senhor. Agora sim, hein? Outra pessoa. Agora, duvido que alguém adivinha que batom eu vou usar. Qual batom que eu vou usar? Boca nada. Então vamos de boca nada, não é mesmo? Memória só de barpa iô. Talvez o único batom que eu use. Acho que foi, hein? Acabei. Minha maquiagem. Me contem o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Eu amei testar esses produtos novos que eu acabei de comprar. Eu não tinha nem relado neles ainda. Olha a minha mão. Né? A Sandy merece uma produção. Mas esse vídeo não vai acabar aqui. Porque eu vou levar vocês comigo lá pro show. Depois que eu não estiver vestida. Né? Uma das músicas do show pra vocês verem. Porque eu sei que tem gente aí que também é fã da Sandy. Se você é fã da Sandy, me conta aqui qual sua música favorita. Que a gente pode compartilhar. Então é isso. Continua comigo aí nesse vídeo. Gente, cheguei. Nem mostrei a roupa, né? Mas depois eu mostro. Tô aqui na minha mesa. Mesa J17. E ali está o palco. Ai, eu tô muito ansiosa. Não sei nem se eu tô dando pra me ouvir. Mas é isso aí. Deixa eu contar o que aconteceu. Eu ia vir nesse show com a Rafa, minha amiga e Marissa Adi. As duas deram pra trás comigo. E aí eu ia sozinha. E eu ia vir sozinha mesmo. E aí eu tava ficando na casa da Fer. Aparece a Fer? Cadê? Oi, a Fer. Nossa, eu tô muito ruim. Fernanda. Eu tava ficando na casa da Fer. E aí ela decidiu ir comigo. E aí o que a gente fez? Tava saindo de Uber. Faltava dois minutos pro Uber chegar. A gente ligou para a Elisa. E mandou ela simplesmente colocar qualquer roupa e descer. Porque tava na hora. E ela desceu. E a gente tá aqui agora. E no caso elas vão ter que me suportar. Porque eu não sou muito normal no show da Sandy. Já tô avisando. Hoje eu acordei sem festa. Enchei a janela beca. E a vida tão refleta de amanhecer. Quer parar o tempo? Natural que seja assim. Ainda não te sei de qual. Tem tanto que eu não aprendi. Seu tempo... No seu tempo. Tentão Além do seu tempo. Bem. Assim. Tá feito areia É só sorrir Pra mim E a vida que eu vivi sem você Eu quero desviver Vou enviar todo mundo Pra gente ficar junto Gente, eu quero saber o que vocês acharam do show Muito bom, maravilhoso Então, ela cantou John Mayer, né? A única que ela sabia foi do John Mayer Não, eu sabia do Turo Turo Que ela não cantou, aliás Não cantou? Não A música ela mais gostou Ela cantou Ela cantou a música do John Mayer E cantou a música do John Mayer Maravilhoso Gente, ela é linda Uma dica, vão no show da Sandy um dia na vida É maravilhoso Ela é uma princesa Ou vão em 20, igual eu Ela toma banho no formol Sim Ela é uma princesa